Neste vídeo, vou mostrar para vocês como ativar a opção para limpar cache quando você bloquear o smartphone no smartphone Poco X4 GT. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção bateria e aqui você seleciona a opção recursos adicionais. E depois seleciona a opção limpar cache quando o dispositivo bloquear. Ele está selecionado 1 minuto, você pode selecionar 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos ou se você quiser, você pode selecionar a opção nunca. Aí você não vai selecionar esta opção, você pode escolher aqui de 1 minuto até 30 minutos ou selecionar a opção nunca e não ativar esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.